Olha uma aventura que o Anos está lá em cima, que é o estúdio que está lá em cima, e essas aventuras do Morim aqui nesse castelo mal assombrado. Nós vamos mostrar para vocês os fantasmas que tem aqui nesse castelo, tá ok? São as aventuras do Morim. Câmera bem, câmera bem, aqui, as aventuras do Morim, aqui aonde nós encontramos, encontramos, olha que show, hein, seu peço, aqui, olha, aqui assim, nesse poço, nós encontramos outro poço aqui, olha, aqui está o Anderson, aqui tem outro poço muito fundo, mas nesse aqui, interessante, que tem salas embaixo, aqui onde nós andamos é quarto, salas, que são umas cavernas, uns túneis, que vão dar no mato e outros que vão dar no grande açude que tem lá. Mas é impressionante, que é muito fundo aqui, olha, é muito fundo e ele vai dar lá embaixo aonde tem umas cavernas, muito tenso, muito tenso, dá um pouco de medo. Só que esse poço do Morim não vai ser hoje. Olha aqui, olha, é muito fundo e escuro, escuro, pode ver, é muito tenso. Então, nesse poço aqui, nesse poço, pode ver, ó, nesse poço que está o segredo, então, nessa aventura desse castelo. Estamos aqui em um casarão muito antigo, mal assombrado. As aventuras do Morim, nós vamos entrar aqui dentro nesse casarão, é impressionante, ele é mal assombrado, ele é muito tenso. Nós vamos entrar aqui para ver essas assombrações, muito tenso. E aqui, ó, é impressionante a parte que dá. Dois, três andares e lá em cima tem um sótão. Até me assustei lá, um troço de branco, mas era um saco branco que estava lá. Até me assustei. Estamos vendo um barulho aqui, ó, aqui dentro. É incrível os barulhos que tem aqui dentro desse castelo. Tem uns barulhos, está muito tenso aqui. Do que aparece uns barulhos aqui, não sei o que é, mas é muito tenso aqui. É alguma coisa estranha aqui nesse lugar. Nós vamos pesquisar aqui, tem muita cobra, lagarto e também tem minhoca. É uma aventura incrível do Morim. Ok. É interessante que tem um poço aqui. As aventuras do Morim aqui nesse poço incrível. Aqui encontramos um poço, camaramén, e aqui, ó, aqui é curioso. Nesse poço aqui, ó, nesse poço aqui, ó, que tu entra pra cá, entra pra cá, tem um túnel subterrâneo. E toda essa parte aqui, ó, tu andar aqui, ó, isso aqui são quartos subterrâneos aqui nessa parte. Calma aí, camaramén. Aqui tá o castelo. E aqui, toda essa parte aqui, ó, aqui tem uma entradinha aqui, ó. Tem muitas cobras, lagartos, nós encontramos até minhoca aqui, ok? São as aventuras do Morim aqui, ok? Muito tenso nessa parte aqui, ó, que é aqui. Aqui é muito tenso isso aqui. Vamos passar rápido. Onde aparece uma árvore aqui, ó. Aparece uma árvore aqui, nessa janela. Vamos passar pra lá. Agora eu vou. Entramos aqui, ó, muito tenso isso aqui. 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 Olha aí. Aparece batidas. Chegou a arrepiar aqui o camaramén. Aqui, umas coisas estranhas. Ó, de novo. São muitas batidas aqui. Muitos lugares aqui, ó. Principalmente aqui, as aventuras do Morim, neste castelo mal-assombrado. É muito tenso. Aparece movimentos estranhos. É, é um, é incrível esse lugar. São as aventuras do Morim, aqui nesse castelo. Vamos entrar aqui, só pode ficar filmando. Olha, eu vi uma coisa estranha ali. Olha, eu cheguei lá perto, me deu até um arrepio. Quando eu cheguei perto, assim, ó. Parecia que alguma coisa tinha se movimentado. Não sei. Mas... Não sei. Então... Não sei.